e para um STKP sempre direcionado ali a linha amplificadora é devido a grande gama deles aqui podemos observar já a sua característica gráfica na parte do STKP que é um circuito integrado híbrido por que híbrido? vou arrancar a capa dele, ele tem uma capa onde ele tem uma composição interna de transistores existem componentes SMD que são os registores, eu tenho um pré amplificador e um amplificador na parte interna dele aqui podemos observar já a sua característica gráfica na parte interna onde demonstra o que eu comentei aqui já está no formato DIP, diferente daquela onde demonstrar o posicionamento dele a composição interna dele é de resistores, um transistor PNP e um outro transistor NPN na linha do terminal 7 aqui 330 depois do STR 5412 e o STRS 6707 onde existe um transistor entre o terminal 2, 3 e 4 então aqui eu vou fazer uma aferição entre o terminal 2 com a ponteira preta do terminal 2 a ponteira vermelha vem no 3, há uma deflexão, a ponteira vermelha no 4, há outra deflexão se eu fizer a inversão não vai aparecer essa deflexão S6707, um outro padrão de STR, aonde eu vou fazer a aferição a partir do terminal 1 1, aqui a contagem dele é em zig zag, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terminais então eu vou pelo terminal 1 como referência, o terminal 2 eu coloquei a ponteira preta e no terminal 3 a ponteira preta, houve uma deflexão, vou mover o terminal, a ponteira vermelha a vermelha para o terminal 2, aonde eu vou obter outra deflexão então por enquanto a base está no terminal 3 e os dois, os do coletor e emissor entre E aí E aí E aí E aí E aí E aí